Senhoras e senhores, vamos agora a mais de uma olhada de Ricardo Amador, peguei com o pé da goleia, 70 quilos, eu vou chamar primeiro a letra, tempo para o painel azul N, Tete Carraboeira! Tete Carraboeira! Tete Carraboeira! Tete Carraboeira! Tete Carraboeira! Tete Carraboeira! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Abertura 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 São Paulo, São Paulo, Bem-vindo a Abbassão Seve 19 às 3 em casa, com a prática que seja trecho por lá 20 às 14 anos ! Xônia Notas são o Cisna e o São Paulo E o nosso alcançamento são vocês Patrícia Romanejifão Não é um pouco do submission do pedido Boa noite! 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 Obrigado. 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 Senhoras e senhores, para a entrega das 3 emissões da Luba, que tem uma ótima fase das abertas que fizeram esporte da Luba Lula, e se hoje nós temos uma academia que é trabalho com o pessoal praticando esporte, é devido a provar deles que ao longo dos anos deram os seus vozes e o seu sangue pelo esporte. Primeiramente eu quero chamar o mini para a entrega da apreciação, com o Pai Lula, o Pai Lula, o Pai Lula, O que é isso? E vamos ao rezo do braço ao longo do céu. Após três alunos, os juízes lágrados se comporam. Meu vencedor da coleção, o líder do terceiro. E vamos ao rezo do braço. E vamos ao rezo.